Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e você acompanha a partir de agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira 25 de julho. A partir de amanhã começa um novo período de saque do abono salarial ano-base 2016. O prazo havia terminado em 29 de junho. Agora o benefício pode ser sacado até 30 de dezembro. Quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram o benefício e o valor chega a quase 1 bilhão e meio de reais. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente ao ano-base 2017 também começa amanhã. Os imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil por Roraima seguem no processo de interiorização, ou seja, na transferência de moradia para outras cidades brasileiras. Ontem mais uma etapa foi concluída e o repórter Pablo Mundin acompanhou a chegada de um grupo à Brasília. Agora são 2h45 da tarde e o voo da Força Aérea Brasileira acabou de pousar em Brasília. Dos 131 venezuelanos que embarcaram em Boa Vista, 50 ficam aqui na capital. Na bagagem eles trazem a esperança de uma vida melhor. Além dos imigrantes que ficaram em Brasília, outros grupos seguiram nesta etapa de interiorização para Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo. O processo que transfere os imigrantes para o interior do Brasil já atendeu 820 venezuelanos que estavam em Roraima fugindo da grave crise instalada no país vizinho. A ideia é que as pessoas possam ficar aqui em um momento, um tempo provisório, até que elas encontrem um emprego, umas possibilidades de subsistência. Então, a ideia é brindar apoio para facilitar esse processo de encontrar trabalho, encontrar opções de vida. Em Brasília, as famílias com crianças foram acolhidas pela organização Aldeias Infantis SOS. Como exigência ao processo de interiorização, ainda em Roraima, todos foram imunizados e registrados, recebendo CPF e carteira de trabalho para começar uma vida nova. O que já vem sendo alcançado por muitos dos primeiros a participar do programa. Nós temos, em média, cerca de 30% daqueles que foram levados ao processo de interiorização, já se integraram, já buscaram conseguir uma atividade produtiva, já estão trabalhando, já estão produzindo para sua família e já deixaram de depender do processo de abrigamento. De acordo com o balanço do governo, cerca de 110 mil venezuelanos entraram no Brasil nos últimos anos. Desses, cerca de 50 mil ainda estão no país. E apesar do registro de entrada de venezuelanos estar em queda, o processo de interiorização deve continuar. Nossos abrigos têm capacidade hoje para 6 mil pessoas. Eram 4 mil, nós passamos para 6 mil e nós teremos que segurar nos 6 mil o número de abrigados. Portanto, nós teremos que fazer interiorização aquilo que exceder a 6 mil. Nós temos que ter presente que o Brasil, ele é signatário de pactos internacionais que nos colocam na condição de receber essas pessoas e lhe dar a ocupação mais digna possível. Todo esse processo de interiorização tem o apoio de agências da ONU e de instituições brasileiras. Além de abrigo, os imigrantes recebem assistência social e alimentação. E um decreto assinado pela Presidente da República em exercício, Carmen Lúcia, determina que empresas contratadas pelo governo federal para prestação de serviços ofereçam cotas para presidiários e ex-presidiários. Vamos então falar sobre esse assunto com a repórter Raíssa Lopes. Oi, Raíssa, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. A presidência em exercício, Carmen Lúcia, assinou ontem um decreto que estabelece que empresas contratadas pelo governo federal para prestação de serviços destinem entre 3% e 6% das vagas para presidiários e ex-presidiários sempre que o contrato ultrapassar 330 mil reais. Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, o objetivo é fazer com que eles voltem ao mercado de trabalho e ao convívio social. Vamos ouvi-lo. Essa política, para resumir, ela tem uma função fundamental. Em primeiro lugar, de assegurar, como prevê a Constituição, a resocialização e a reeducação dos presos e, evidentemente, isso impactando sobre os egressos. Mas tem também a função de combater a criminalidade de base prisional, combater as grandes facções, criando, além de opções humanitárias, de trabalho, de reinserção, de ressocialização, mas criando também alternativas à dependência daqueles que estão dentro do sistema ou que são egressos do sistema. Então, essa política nacional de trabalho no âmbito do sistema, que foi regulamentada e foi instituída a partir do decreto assinado pela presidente em exercício, ministra Carmen Lúcia, e que é um trabalho de cooperação que contou muito, muito, com o Ministério dos Direitos Humanos, aqui representado pelo senhor ministro Gustavo Rocha, com a parceria com o Ministério Público, representa, de fato, uma oportunidade. Representa, sem sombra de dúvida, também uma esperança, que eu espero ver concretizada, de que nós consigamos evitar que aqueles dentro do sistema e que saem do sistema não permaneçam presos, não permaneçam escravos das facções de base prisional. Michel Temer desembarca ao meio-dia, horário de Brasília, em Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da décima cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. É com você, Renata. Obrigada, Raíssa, pelas suas informações. E antes de participar da reunião do BRICS, que começa amanhã em Joanesburgo, o presidente Michel Temer esteve na cúpula Mercosul-Aliança do Pacífico, em Puerto Vallarta, no México. Foi fechado um plano de ação para negociar o acordo de livre comércio entre os países dos dois blocos. Na primeira reunião de nível presidencial entre Mercosul e Aliança do Pacífico, o presidente Michel Temer falou sobre a aproximação entre os blocos, que representam mais de 90% do PIB da América Latina e mais de 80% da população. No ano passado, a corrente de comércio de bens entre o Brasil e os países da Aliança do Pacífico totalizou 25 bilhões de dólares. Nós temos uma determinação constitucional, no artigo 4º da Constituição Federal, que diz que toda política pública brasileira tem que se direcionar no sentido de fazer uma aliança latino-americana de nações. E é o que nós estamos fazendo. O principal resultado do encontro realizado em Puerto Vallarta, no México, foi a assinatura pelos presidentes de um plano de ação para negociar um acordo de livre comércio entre os países da Aliança do Pacífico e do Mercosul. Por exemplo, os governos dos países que assinaram o acordo devem se reunir a cada seis meses para aprofundar as relações comerciais. O futuro acordo deve incluir temas como barreiras não tarifárias, facilitação de comércio, promoção comercial e cooperação regulatória. Além das negociações com a Aliança do Pacífico, o presidente Michel Temer teve um encontro bilateral com o presidente chileno Sebastián Pinheira. Eles falaram sobre os avanços na negociação de um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. É interessante como esta providência de fazer a conexão do Mercosul com a Aliança para o Pacífico está dando resultados muito objetivos na relação Brasil e os países da Aliança do Pacífico. Agora ainda tratamos do tratado de livre negociação entre Chile e Brasil. Os nossos ministros estão empenhados nisso e acho que este é um dos primeiros resultados desta aliança entre o Pacífico, a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Outro encontro bilateral do presidente Michel Temer em Puerto Vallarta foi com o presidente do México, Henrique Penha Nieto. A possibilidade de, por exemplo, vou dar um exemplo do caso do feijão que o México quer exportar para o Brasil e nós queremos exportar arroz. Nós tratamos desse tema. Ele deixou isso para agosto, de modo que os ministros da economia e dos comércios conversarão sobre isso. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos uma cota de frangos para o México de 300 mil toneladas ano. E eu pedi que eles examinassem a possibilidade de aumentar essa cota, já que nós estamos atingindo esta cota no presente momento. Então, também esta matéria ficou de ser examinada. No México, também foi assinado um acordo de serviços entre Brasil e Colômbia. Nós teremos mais acesso ao mercado colombiano, enquanto Mercosul, inclusive Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, em serviços como engenharia, por exemplo, arquitetura, entre outros diversos serviços, o que deverá aumentar a nossa corrente de comércio entre ambos os países. Por sua vez, obviamente, também a Colômbia terá o maior acesso em serviços dentro do Mercosul. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri